Você já perdeu algum emprego ou uma grande oportunidade porque não tem uma qualificação profissional? Acredito que sim, todos já perderam uma grande oportunidade. Agora, pior ainda é perder uma oportunidade porque você não tem um diploma ou um certificado de qualificação profissional e você sabe que você tem a experiência necessária, você sabe trabalhar, você tem a experiência, você tem a qualificação na prática, no dia a dia, mas você não tem um certificado, não tem um diploma de qualificação para provar para a empresa que você sabe fazer aquele trabalho. Esse é o pior ainda, né? Então, se você quer, se você se encontra nessa situação e quer resolver, se você tem essa experiência, mas não tem um diploma, não tem um certificado, você pode adquirir o seu certificado de qualificação profissional ou o seu diploma técnico por competência aqui no IBQP Brasil, tá? É uma instituição que tem uma experiência em certificação técnica por competência. Se você quer saber mais, clica no botão Saiba Mais e fale com a nossa equipe pelo WhatsApp.